Oi gente, aqui é a Dada do Arte Maltem Chavais e hoje eu vou estar mostrando para vocês esse nosso jogo de panelas 5 peças de alumínio craqueado. Como vocês podem ver, todas as nossas panelas possuem tampas de vidro, ambas tem essa saída aqui para vapor, possui essa borda de inox, essa borda não vai enferrujar com o tempo de utilidade, é uma tapa com vidro temperado, um vidro que aguenta alta temperatura, gente, ele é muito resistente. Tem também a nossa panela de alumínio, olha o quanto essa panela, gente, é grossa, o quanto ela é resistente, essa borda aqui possui 5 milímetros, já a panela possui 3, é uma panela com espessura maravilhosa, você não vai encontrar no mercado, uma panela com espessura tão boa assim. Essa nossa panela, ela pode ser utilizada também em fogão a lenha, ó, é uma panela que dificilmente uma pessoa consegue amassar, ela possui essa alça aqui super resistente, ela não é uma alça que tem o perigo de se soltar, é um jogo de panela que vai complementar ainda mais a sua cozinha, gente, do jeito que vocês estão comprando, esse kit de panela assim, assim ela vai permanecer por vários anos de utilidade, porque é uma panela muito boa, essa alça aqui, gente, é uma alça bastante firme. E aí 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 E aí